Nesse vídeo você vai aprender como remover comentários de um usuário e praticamente o banir do seu canal, ou seja, quando ele comentar alguma coisa, ficará totalmente invisível para que os outros usuários vejam. Então esse é um sistema muito bom do YouTube, em que quando uma pessoa faz um comentário, pra ela vai aparecer tudo normal, mas pra nós que estamos assistindo, esse comentário não aparece. Então eu deixei esse comentário aqui apenas como teste, e como fazemos pessoal? Primeiro eu tenho que ser administrador ou dono da conta do canal. Aí eu venho aqui no comentário da pessoa que eu quero retirar, vou aqui na lateral direita, clico nos três pontinhos, e aqui vai ter, ó, ocultar o usuário do canal. Eu clico, ele vai pedir aqui uma confirmação, eu clico em ocultar o usuário, e pronto pessoal, como podem ver, já sumiu. Lembrando que se esse usuário tiver mais comentários no canal, todos esses outros comentários também desaparecerão. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. Valeu!